Fala pessoal, beleza? Eu sou o Nathan, você está no canal DHTUTOS, estou aqui hoje para trazer a vocês mais um vídeo no canal desta vez de como você pode retirar aquele dinheiro que você guardou em sua conta no banco você vai abrir o aplicativo em seu smartphone, após você abrir o aplicativo você vai clicar agora sobre o seu saldo em sua tela iniciar em seguida clique sobre dinheiro guardado agora você vai clicar sobre disponível a qualquer momento depois clique sobre resgatar é só você agora informar o saldo que você quer resgatar desse dinheiro guardado em sua conta e clicar sobre resgatar assim você pode resgatar todo ou parte do dinheiro que você guardou em sua conta no banco bom pessoal, o vídeo de hoje foi esse eu espero que tenham gostado de mais uma dica no canal e se você é novo no canal e chegou no canal através deste conteúdo e ainda não é inscrito no canal inscreva-se no canal aí para continuar acompanhando mais vídeos e conteúdos relacionados a esse e se você gostou desse vídeo, deixe aqui embaixo também a sua avaliação muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo